Boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde a todos os telespectadores, agradeço novamente o convite para poder estar dialogando um pouco sobre esse tema, a legislação nova que foi sancionada pelo governador Mauro Mendes. É importante a gente falar sobre como vai funcionar essa conquista que é tomada pelo alberto do nosso estado como uma conquista para a classe dos advogados. Sim, é bem clara a situação. Essa lei surgiu com o esforço da ordem dos advogados, da atual gestão OAB Mato Grosso, que é a doutora Gisela, e sobre o Tribunal de Prerrogativas do OAB. O que acontece? O nosso estatuto da OAB, que é uma lei federal, já declarava que o advogado pode ter acesso a documentos, a inquérito policial, a provas produzidas sem a necessidade de procuração. Só que alguns órgãos federais, órgãos estaduais, até municipais, dificultam muito dizendo que tem que apresentar uma procuração, alguns exigem que tem que apresentar procuração reconhecendo firma de que quem assinou é quem assinou, que isso aí violaria em tese o prerrogativo dos advogados. Então foi um conjunto da Ordem dos Advogados do Brasil Mato Grosso, salvo engano, com o deputado Wilson Santos, que confeccionou esse projeto de lei e que se tornou lei e foi aprovada pelo governador Mauro Mendes. É importante a gente falar, então, que essa nova lei vai dar uma serenidade nos processos, né, doutor? Sim. É porque, tecnicamente, dizendo para os telespectadores, quando você me constitui, vamos supor, você está com um problema tributário no município ou na receita estadual, eu simplesmente vou pegar uma procuração contigo como advogado, no limite da minha profissão, no meu exercício, e vou diretamente a esse órgão buscar as diligências, enfim, defender seus interesses. Não vou fazer aquela necessidade de ir em cartório, registrar. Tinha cartórios, ou melhor, tinha órgãos que exigiam, inclusive, escritura pública, uma procuração por escritura pública. O DETRAN mesmo fazia muito isso, né? Exigia uma escritura pública. E agora essa lei determina que a atuação do advogado em órgãos estaduais, porque se trata de uma lei estadual, independe desse reconhecimento de firma, independe de uma covalidação do cartório ou de órgãos de autenticação. E tem um prazo, né, doutor, para que essa lei comece a valer aqui no nosso estado, né? 60 dias. É o que nós chamamos de vacato legis, né, no termo técnico. Ou seja, ela foi aprovada, sancionada, só que o governador, né, junto com a Assembleia Legislativa, deu esse prazo de 60 dias, para que os órgãos, né, se interajam da lei, do que foi realizado pela Assembleia, do que foi decidido pelos deputados, e possam se adequar a essa prerrogativa dos advogados. É importante a gente destacar e falar que, após esses 60 dias, doutor, e se for realizar esse trabalho e o órgão, em tese, não querer aceitar isso, como que funciona? Tem essa situação? Pode ocorrer uma situação com essa? Sim, sim. Primeiro vai configurar uma violação de prerrogativas, né? Então, esse advogado poderá ingressar com um requerimento na comissão de prerrogativas da UAB. Creio que, por exemplo, na nossa região, o presidente de prerrogativas é o doutor Hélio Neto, Brandão Neto, o representante aqui em Alto Garças, salvo engano, é o doutor Renan, e em Itacoari, doutora Marina Valeiro. Então, assim, o advogado que sofrer, por exemplo, acontecer esse episódio na cidade de Alto Garças, no órgão estadual, poderá estar procurando esses advogados, ou a própria comissão estadual, e dependendo da situação, aquela autoridade administrativa que negou essa prerrogativa pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Então, assim, é uma situação, querendo ou não, que pode gerar umas consequências cíveis, administrativas e criminal para o servidor que descumprir essa prerrogativa, que foi garantida já no Estatuto do AB, mas garantida ou por validar uma norma estadual. É importante, né, então você que está acompanhando aqui a nossa programação, ficar atento a todas essas mudanças que tem o prazo de 60 dias. Quero aproveitar a presença do senhor aqui para a gente falar um pouco ali de Brasília, né, que foi aprovado no Congresso, então, a aprovação do Cristiano Zanin, né, para participar do Supremo Tribunal Federal. O senhor como advogado, como que o senhor viu aí esta aprovação? Então, o nosso papel é analisar os termos constitucionais. O presidente da República tinha a livre escolha, de escolher um nome que tem acima de 35 anos, saber jurídico, notável, notório, saber jurídico, e ficha ilibada, né, conduta moral ilibada. O fez, caberia ao Congresso sabatinar e discutir se era moral, se era ético, concordou. O Zanin, ele, particularmente, é um colega de profissão, ganhou notariedade por conta do processo do ex-presidente Lula, só que ele já tem um histórico de, né, trabalhou no escritório da doutora Tereza Arruda Alvem, que é o grande nome, foi uma das pessoas que criou o Código do Processo Civil que nós temos em 2015, participou de ações no Supremo referente ao direito empresarial, assim, tem um conhecimento. Eu percebo que a grande discussão foi respeito se era moral e ético, né, porque era o advogado pessoal do ex-presidente Lula. Caberia ao Congresso, né, vetar por esses valores, né, como teve senadores que se levantaram e disseram, olha, pelo princípio da moralidade, da impessoalidade, eu voto contra, entendo que o senhor tem todos os requisitos que a Constituição garante, porém eu vejo que falta aí um componente ético moral para ser indicado pelo ex-presidente Lula, que era o advogado pessoal. Só que o Congresso aprovou, não tem nenhum vício, nenhuma ilegalidade nessa aprovação e teremos um ministro advogado que vem de advocacia de carreira e, né, torcer para que ele contribua, né, dentro do Supremo e possa ter lucidez nas suas sentenças, decisões. E é importante a gente destacar aqui, doutor, também que o Zanin, né, vai para o Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, há, né, projetos ali, as situações que estão sendo discutidas sobre a Operação Lava Jato, ainda ali no Supremo, mas quando isso vier a acontecer, ele tem, não pode votar, né, é assim que funciona. O Código de Processo Penal, ele determina a questão da suspeição, do impedimento, que possivelmente vai se enquadrar no caso do ministro Zanin, que ele pode fazer de ofício ou a requerimento do advogado, do ministério, por exemplo, entra um processo, tem um julgamento de um processo do ex-presidente Lula no Supremo, que tem alguns processos pendentes. O próprio Ministério Público, assistente da acusação, ou outro colega par, pode requerer a suspeição, né, pelo vínculo ou o impedimento pelo vínculo. O Código de Processo Penal dá resposta nesse ponto, a Constituição Federal dá resposta nesse ponto também, nós até brincamos que a Constituição, a frase do ministro Barroso, a Constituição Federal tem resposta para tudo, só não traz a mulher amada em três dias. Então, assim, nós temos as ferramentas jurídicas para bloquear essa situação. Só que, como eu disse, se foi certo ou errada a indicação do Zanin, ou pelo menos a aprovação, isso é uma responsabilidade do Senado. Então, o Senado vai ter que prestar conta com os seus eleitores, a bancada Mato Grosso do Senso terá que prestar contas, porque foi uma aprovação do Senado. O Senado decidiu que ele tinha capacidade e todos os requisitos para assumir a cadeira no Supremo. E, claro, a gente torce para que faça um brilhante trabalho ali no Congresso Nacional, que tem o papel de preservar a nossa democracia, reger a nossa Constituição Federal. E eu quero agradecer a participação do senhor aqui nesta terça-feira. As portas da TV Rio Garça estarão sempre abertas aqui para a gente bater um papo sobre direito, que é sempre importante. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É a segunda vez que eu tive a oportunidade de vir aqui dialogar. Estou sempre à disposição em temas jurídicos, temas da área criminal, que é a minha área de atuação. E deixo aqui o meu abraço e estou sempre à disposição de todos. Muito bem. A gente agradece, então, ao doutor Matheus aí, né, por estar aqui com a gente e esperamos o senhor aqui numa outra passada aqui para o Alto Garça, tá bom?